Meu nome é Clóvis Cavalcante e minha área de trabalho é Economia Ecológica, uma área pouco conhecida, mas eu tenho a experiência de trabalhar nisso há bastante tempo. Fui presidente da Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Meu princípio básico como pesquisador é o seguinte, uma frase de Santo Agostinho, que é essa. Não há nenhuma razão para se filosofar a não ser para fazer o homem feliz. É por isso que eu me guio para buscar a felicidade, que é inclusive o princípio de um país que adotou a felicidade como regra para a formulação de políticas públicas, o reino do Butão, onde eu já estive. Legenda Adriana Zanotto